A cada dia que passa a gente vê mais e mais looks que usam peças vintage para compor um visual diferente e autêntico. Mas o que é vintage mesmo? Hoje a gente vai descobrir o que é vintage. Bora descomplicar? Já vai deixando seu like, aproveita para inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho, badala aí, Yogi! E é isso! Gostou? Compartilhe com os amigos. Quer mais? Me siga no Instagram. A gente vai sempre estar por aqui nas terças-feiras. Lembre-se de avisar aos amigos. Então vamos lá. O que é vintage? Você sabe? Por que tantos negócios vintage surgem na internet e mesmo espaços físicos, né? Loja física com o nome de loja vintage. Artistas, influencers, mortais como nós, somos tocados pelo desejo de sermos únicos, sermos autênticos, sermos nós mesmos. E por isso muitas vezes a gente olha uma loja e pensa... Será quantas dessas foram feitas? Vou sair por aí que nem todo mundo? Tem muita gente que pensa assim, né? Tem muita gente que pensa, pode ter muitos, mas eu vou ser a única que vou vestir dessa forma. Mas sempre tem gente que usa aquele detalhezinho que feio ou bonito, gostando você ou não, vai fazer a diferença ou toda a diferença. Como eu estava falando, muitas lojas vintage se multiplicam e surgem nas redes sociais. Mas como é que eu sei que essa peça pode ser considerada vintage? Como saber se não é apenas uma peça usada ou uma peça antiga? Tem gente que fala até que, ah, isso é coisa velha. Mas como saber a diferença? Vamos lá. Vamos para Amsterdã, Holanda. A Holanda é um dos destinos favoritos para pessoas que pesquisam tendências de moda, para os grandes birros de tendência. Na Holanda, por exemplo, um objeto só se torna vintage, e aí, nesse caso de decoração que eu estou falando, um objeto só se torna vintage quando ele tem menos de cem anos. Quer dizer, meio bagunçado que eu falei, né? Um objeto, se ele tem mais de cem anos, ele é uma antiguidade. Se não, ele é uma peça vintage. Se ele é muito recente, ele é uma peça usada. Se a gente pegar uma bolsa, como a gente já falou aqui, sobre a bolsa Fendi. A Fendi Baguette. Uma Fendi Baguette de quando ela foi lançada, dos anos 90. É uma peça vintage. Não tem como eu querer uma Fendi Baguette de 50 anos. Não existia. Então, a Fendi Baguette da época do lançamento é uma peça vintage. Hoje, uma peça, uma bolsa da entrada da época que o Carl Lagerfeld, dos anos 80, da época que o Carl Lagerfeld entrou na Chanel. É uma peça vintage, assim como uma Chanel 255, lá da época que a Chanel criou, é uma peça vintage. Então, uma pergunta minha aqui. Diga. Se eu tenho um casaco, como aquele Yves Saint Laurent, década de 80, ele é vintage por isso, por ele ter menos de cem anos. Agora, se fosse ver um sapato do Ferragão lá do início, do comecinho, aí eu posso dizer que seria uma antiguidade. Se a gente achasse um sapato dele dessa, sei lá, de 800 e bolinha. Lá do início, né? Se era do início do século. Eu acho que sim, eu acho que seria uma antiguidade. Agora, consideram antiguidade sapatos como a Pianella, que até dá pra... Que o Ferragão tinha uma, inclusive, que tem uma foto dele com a Wanda, ele segurando. Existem sapatos que são considerados antiguidade, tá? Mas, como a gente sempre tem o problema ali de arte, que aí arte e algumas coisas são consideradas antiguidade, E moda, vestuário, não sendo considerado arte, portanto não viraria antiguidade. A gente sempre cai nessa polêmica, nesse antagonismo, a gente vai ter o vintage considerado na moda quase até como a gente consideraria decoração antiguidade, entende? Porque vale lembrar que mobiliário é um dos últimos a entrar no museu como artes decorativas, que antes o mobiliário não era considerado arte, também. A arte era só a escultura, pintura, ok? E a arquitetura, a arquitetura era uma grande arte, escultura e pintura era uma arte secundária. E aí entra a arte decorativa, que é o mobiliário. Bom, segundo o Merriam-Webster, o dicionário, vintage significa pertencente a uma época, um período de origem, antigo, de interesse reconhecido e duradouro. De, também, interesse de importância ou qualidade, ok? Então, quando a gente fala de decoração, é mais fácil a gente falar de um objeto de antiguidade. Quando a gente fala de moda e de acessório, a coisa muda um pouco. Por quê? Poucas são as roupas que têm mais de 100 anos. Evidentemente, se eu tenho um vestido do século XVIII, eu não vou falar que eu tenho um vestido vintage. Eu tenho um vestido antigo mesmo, uma peça histórica, ok? Acessório. A mesma coisa, com o mesmo grau de dificuldade de ser encontrado. Como a gente raramente tem acesso a essas peças, a gente põe a mão nessas peças, peças que foram populares, mais uma vez, a gente vai receber aí esse caráter histórico da peça. Porque, certamente, ela vai vir, quase na maioria das vezes, com uma procedência. Ah, pertenceu à condessa, tal e tal, ao conde, ao barão, à rainha. Então, ela virá com uma procedência, o que fará dela uma peça histórica. Vamos começar com o mundo dos acessórios. Bolsa Chanel, ok? Se for uma bolsa Chanel do ano passado, e eu encontro a venda em uma loja, é vintage? Não, é uma peça usada. Vale a pena ser vendido? Vale a pena ser comprado? Sim, por que não? Uma bolsa Speedy, da Louis Vuitton. Se ela for lá do início, que ela foi, ou mesmo se ela tiver mais de 20 anos, 30 anos, uma boa condição, é uma bolsa histórica. As bolsas Gucci, que a gente tanto viu aqui nos dois episódios da Gucci, As bolsas Gucci desenvolvidas pelo Aldo Gucci, claro que são peças vintage, né? As novas do Alessandro Michele. Ah, essa é uma bolsa da primeira coleção do Alessandro Michele para a Gucci. É contemporânea, não é vintage. Mas não quer dizer que não tenha valor. Ok? Chegou. Inclusive, a bolsa da Gucci que a gente foi procurar a imagem, a gente não encontrou da primeira. A primeirona mesmo, que tinha só o... A bambu. Que tinha só o diamantezinho, sem o GG dentro. Ah, tá. A gente só achou a versão já nova. Já recente. Então já dá pra ver que o negócio é... É antigo. Uhum. Então tá. Fica claro que a importância histórica das peças vintage, quando se trata de peças de marca, como a gente tá falando aqui, da Gucci, da Louis Vuitton, da Prada, ela traz o DNA da marca. É como o Yogi acabou de citar. A estampa diamante da Gucci, é difícil encontrar fotografias, é difícil encontrar uma peça. Eu recentemente, eu achei numa loja vintage em Milão, uma bolsa da Gucci dos anos 70. Realmente tratada como um modelo vintage. Era bem diferente o modelo. A mesma coisa a gente pode falar das bolsas Hermès. Lógico que a gente aqui tá falando de peças ligadas ao mundo do luxo, que trazem toda uma história. Às vezes, nós temos peças como essa daqui, que não tem marca nenhuma dessas de luxo, mas que pelo material, a gente vê que se trata de uma peça vintage. Que em Bakelite, pertence a um tempo, tá? Por isso que a gente colocou. Aqui a mesma coisa, uma pasta dos anos 60, a gente vê pelas cores, pelo material, que se trata de uma peça vintage. Mas, sem marca. Isso, às vezes, pra algumas marcas, tem um grande potencial criativo como referência histórica. Também as marcas procuram esse tipo de produto. A herança histórica, ela traz, sim, toda uma... Ela é ligada a toda uma parte cultural da sociedade. Ela vai mostrar os hábitos de uma sociedade. Quando os chapéus passam a ser mais presos à cabeça, é justamente quando a gente tem o maior desenvolvimento do automobilismo, dos carros nas ruas, porque antes usavam os chapéus maiores, e aí o vento levava o chapéu embora. Então, sempre tem esses traços. Alô? Alô? Oi, tudo bom? Ah, vou falar. Tá bom. Tá. Boa pergunta. Obrigada. Gente, estão perguntando o seguinte. E brechó? Porque, às vezes, loja vintage parece uma coisa muito chique, né? E aí, você vai num brechó. O brechó, ele pode ter peças vintage? Pergunta boa. Boa. Pode. Pode. Nada impede que um brechó tenha algumas peças vintage. Mas todas as peças são vintage? Em geral, não. Em geral, não. A gente não precisa ter um brechó só de peças vintage. Um brechó não precisa, a priori, ser de peças vintage. Porque a gente, um brechó, geralmente, negocia peças já usadas. Se não usadas, ele também diz que a peça não foi usada, mas é de coleção anterior. Ok? Então, é muito interessante pensar que brechó é uma loja onde nós vamos encontrar produtos de segunda mão. Usados ou não, não é a primeira pessoa que adquiriu aquele produto. Claro? Perfeito. Perfeito. Mas, tanto as vintage, quanto as usadas de segunda mão, não significa que elas tenham uma boa condição de uso. E aí, sim, vai importar a qualidade do brechó que você vai, da loja vintage que você vai, que deve prezar pela condição, pela conservação da roupa. Apesar de que, conservação não ajuda a dizer se uma peça é vintage ou não. Então, o que vai ajudar a dizer, a classificar se uma peça é vintage ou não, é se ela pertence a uma época. Ok? Uma característica que a gente deve observar, e que eu já falei aqui, caiu, é justamente a unicidade. Aquilo que faz único. E aí, a gente tem mesmo a peça vintage como ponto focal na hora de montar o styling, na hora de fazer um look. Prova disso maior, pra mim, a meu ver, que ilustra bem isso, é a escolha da Julia Roberts, que ao receber o seu Oscar, por sua atuação em Erin Broncovich, que eu estou falando, isso aconteceu em 2001, ela recebeu o Oscar de melhor atriz, por sua atuação nesse filme. Ao invés de vestir algo que fosse daquele ano, ela optou por vestir um vestido Valentino Couture de 1992. Gente, não teve pra mais ninguém. O vestido chamou tamanha atenção porque ela estava vestindo, e olha que nem tinha essa onda de sustentabilidade. Ela foi vestindo um vestido Couture mais vintage, tanto, tanto, que o vestido ganhou até página na Wikipédia. É mole! Um vestido que tem uma página na Wikipédia, eu jamais tinha visto. E é o caso desse vestido preto de veludo, com detalhes em cetim branco, que logo depois retornou às mãos do Valentino, e fez parte das exposições de retrospectiva do trabalho dele. Foi algo icônico, fez história. Roupas e acessórios vintage muitas vezes são exibidos com orgulho, como assim, a peça de família. Aquela coisa de passar de mãe pra filha, e como bem disse a Silvia Venturini Fendi, né? De passar da avó pra mãe pra neta, que ela queria ver isso na Fendi Baguette. E é algo que demonstra que há muito tempo a sua família já tem contato ou com a moda, ou mesmo com o mundo do luxo, querendo dizer que aprecia o produto feito à mão. Isso é muito importante. Eu sei que pra muitas pessoas, eu tenho lido os comentários, ainda representa um pouco da frivolidade. Eu entendo esse comprar por comprar, comprar pra se exibir, mas em outros países, isso representa mesmo um apreço ao bom gosto, que é uma peça feita à mão, um reconhecimento de um trabalho feito à mão. Ok? Então, ser chique é passar peças de família, usar alguma coisa que pertenceu à mãe, à avó, isso é lançar mão de peças vintage, não necessariamente de marca, volto a dizer. Eu lembro que minha bisavó tinha uma renda belíssima, que virou um vestido da minha mãe, que eu passei e depois eu reformei pra um vestido pra mim mesma, e eu usava aquilo, porque a renda era muito bonita. Eu ainda devo ter guardado em alguma mala aí. E aquilo tinha essa carga de hereditariedade, essa carga de unicidade, e era um tecido vintage. Entendeu? Agora a diferença, vocês devem ter em casa alguma coisa, um broche, um adereço de cabelo, talvez uma camisola. Sempre essas coisas que passam na nossa família é que vão ganhar esse nome vintage pra compor um look autoral. Se eu não tenho nada antigo, posso comprar? Claro, pra isso que existem as lojas. Se eu não gosto, isso é errado? Não, é apenas o seu estilo. Na moda não existe certo ou errado, existe aquilo que você gosta e você se identifica, que forma o seu estilo. Quem na moda usa mais o estilo vintage, uma das mais famosas por lançar mão de peças usadas e também de peças vintage, é a modelo Kate Moss. Kate Moss tem os seus stylists, os seus olheiros, além dela mesma percorrer várias lojas de segunda mão, que são lojas especializadas em vintage pra conseguir casacos, blazers, camisolas, combinações. A Kris Jenner já falou que ela faz coleção de umas bolsas com cristal, que são feitas em edição limitada. Então, ela lança mão de alguns profissionais pra procurarem essas bolsas pra ela em lojas vintage. Quem mais? Vanessa Paradis, a ex-mulher do Johnny Depp, uma cantora francesa, ela também aprecia muito lançar mão de peças vintage pra comprar o seu próprio estilo. Eu tenho uma amiga minha, disse que ela encontrou na cabeça dela uma forma sustentável de não fazer com que a indústria fizesse mais peças que poluíssem o mercado e por isso ela usa, ela decidiu que todas as bolsas dela ela vai comprar em lojas de segunda mão. É uma opção. Hoje em dia, quando a gente vê todas essas formas de economia circular e tudo, a gente tá colocando muito isso em discussão, também é uma boa forma de você repensar a moda e não somente o seu estilo. Como saber se o vintage está na moda ou se é um vintage fora de moda? Olha, eu vou numa loja, tem lá uma peça, isso tá na moda ou tá fora de moda? Porque eu saio, aí eu saio na rua e falo, hum, nossa, sabe que tem gente, né, que não consegue falar mais nada, que você não tá muito bem. Mas uma boa forma é você ficar de olho nas tendências. Atualmente, a gente tem até uma calça Balmain, que vale a pena a gente colocar, que volta com aquele modelo clochard e voltam as ombreiras. E aí a gente lembra, nos anos 80, no final dos anos 80, 90, essa era a calça clochard. Nos anos 80, a calça baggy, que há pouco tempo voltou como sendo mom jeans. A moda volta, não volta exatamente igual, mas quase. E se você tem a peça original, isso pode fazer do seu look algo único. Mom jeans era baggy. O oversized do passado, agora volta de novo a moda. As ombreiras, que dava aquele toque masculino, agora tá dando um toque meio modernoso, futurista. Também é bacana. Tudo isso é aquilo que a gente fala também da moda revisitada. Que nada melhor do que uma peça vintage pra dar esse toque de conhecimento de moda, de tendência. Olha, tá com um original. Isso é muito bom. Um vestido antigo pode servir de inspiração para uma tendência atual. Uma peça vintage pode funcionar como um testemunho de conhecimento de moda, conhecimento de tendência. Então, fique à vontade para montar seus looks, mais notícias. E para montar o seu estilo de forma autêntica. Outra coisa muito interessante, para quem gosta de trabalhar, para quem, gosta não, para quem trabalha com tendência de moda. Existem as peças consideradas sourcing, ou seja, produto de fonte. Existem estúdios em grandes cidades como Nova York, Paris, São Paulo deve ter, eu não conheço, não sei te dar o endereço. Se alguém souber, por favor, escreva aqui embaixo. Onde nós podemos identificar botões, fivelas, medalhas, fechos, detalhes, tipos de bolso, tipo de acabamento de uma época. Isso é muito útil, porque às vezes as pessoas falam algo do tipo, ah, voltou a moda militar. Aí eu penso, quando usou moda militar? Ah, nos anos 70 alguém usava moda militar? Ah, vamos ver no estúdio o que esse estúdio tem de botão, galão, medalhinha, dessa época. E ali eu me inspiro. E de repente um botão vira uma estampa de uma camiseta. Entende a aplicabilidade do conceito? Esses escritórios são muito úteis. Em Milão, eu conheço alguns que a pessoa, até as marcas vão fazer pesquisa. E às vezes, por exemplo, a peça não é nem uma peça que está em boa condição, não dá pra vender, mas dá pra você pesquisar, porque dá pra você ver o tipo de costura que era feito, os pontos, a qualidade, como a renda estava colocada com a seda, o corte, a modelagem, todos esses detalhes. Os botões, as casas, qual era o acabamento desses botões e casas. Então, em busca por peças antigas, a gente também busca todo esse somatório de detalhes que formam o vestuário. E isso é importante para o estudo. Fui clara? Especialmente quando a gente quer relembrar peças icônicas, relembrar uma época, ou apenas estudar o DNA de uma maison. Tá? Em cidades, como eu falei, em cidades como Paris, Nova York, Milão, eu conheço, a gente vê todas essas, esses arquivos. Que arquivo também vale lembrar? A gente tem arquivos de plumas, de cristais. Algumas plumas, elas foram raras, elas foram proibidas a comercializar, elas tiveram sua comercialização proibida, mas elas ainda existem. E aí as pessoas podem pesquisar, ver o que elas tinham de especial, e tentar refabricar de novo. E a gente vê inspirações como um chapéu valentino, como Karl Lagerfeld fazia muito isso, quando ele desfiava algumas pluminhas também em organza, em musseline, apesar de que ele também usava plumas, né? O que eu não sou muito fã de usar muita pluma, mas tudo bem, até porque eu já usei aqui, né? Eu só disse que eu não sou muito fã. Ao analisar o tempo que nós vivemos, e a sociedade atual, a gente consegue associar a um tempo no passado. Então, isso tem a ver com a história social, com a história cultural, e aí com os hábitos dessa sociedade. Então, vamos supor, se eu vivo uma época que tem um empoderamento feminino muito forte, que a mulher passa a ter uma voz na sociedade forte, forte. Quando eu te vi isso? Ah, eu te vi isso no art deco. Ah, e como isso era expresso no art deco? Aí as pessoas vão e pesquisam nessa época alguns detalhes que elas veem, que eram símiles, e exploram isso da forma estética que elas criam ou recriam na cabeça delas. Ok? Lembrando que eu não estou falando de cópia, apesar de que muitas vezes as pessoas realmente, simplesmente copiam um vestido de uma época e põem agora de novo achando que ninguém nem vai reparar. E aí, vem o Diet Prada e... Mostra para todo mundo como é que foi. O vintage no guarda-roupa vai sempre expressar o seu estilo pessoal? A ideia é que sim. A ideia é justamente que você aprenda a utilizar o vintage para expressar o seu estilo pessoal, transformar o seu look em algo autêntico. Você gosta de vintage? Eu gosto de vintage. Para usar, para decorar, para olhar, para estudar, eu gosto de vintage. Eu vou ficando por aqui esperando o seu comentário. Não esquece de me dizer se você gostou ou não. Sempre com muito bom humor, porque a nossa ideia aqui é descomplicar a moda e não ser agressivo. Um beijo para você. Até terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?